Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje tenho comigo o meu computador. Por isso, só quero dizer duas coisas. Ou vou planear algum grande prémio, e como vocês já viram no título, não é isso, ou vou jogar. É isso. Vou jogar Geoguessers. Eu nunca joguei. E acho que devia ter preparado antes de fazer este vídeo. Senão isto vai dar uma grande barraca. Espero que não. Eu espero que vocês gostem. Antes de mais, eu tenho que dizer que eu sou péssima à Geografia. Bem, não é péssima, é péssima. Pô, até tive boa nota à Geografia e nos exames. Mas, saber onde é que são os circuitos no mapa? Não é bem o meu forte, não é? E muito menos saber qual é a curva 1, curva 2, curva 3, não. Não. E aliás, eu acho que até devia fazer um vídeo de tipo, como memorizar os track layouts das pistas. Então. If... Bem, mas é o primeiro. Ah, very easy. Very easy. 32 mil pessoas, quase 33 mil pessoas exploraram o mapa. Perfeito. Só tenho 10. Ai, 10 também está ótimo, porque eu não vou saber identificar os 10. 1.301 pessoas gostaram do mapa. Perfeito. Eu também vou gostar, não. Vou gostar. Play. Ai, pois. Ai, pois. Vamos jogar... Na versão free. Não vou gastar dinheirinho nisto, não é? Depois posso criar outra conta. Start game. Espera, espera. Espera, espera que eu sei onde é que isto é. Espera, que eu acho que isto é... Na Malásia. Multi-21. Multi-21. Sebe? Multi-21. Ui, tem aqui uma bandeira. É a bandeira de Malásia. Só que agora descobri no mapa onde é que isto é. Identifiquei a Malásia. Isso já é bom. Agora, isto é em Sepang. Kuala Lumpur. Onde é que é Kuala Lumpur? Hum, está bonito. Onde é que é Kuala Lumpur? Ui, encontrei. Ora bem, Kuala Lumpur e eu acho... Sepang. Isto é sorte. Isto é sorte. Uh, espera que eu acho que isto era ao pé de um aeroporto. Encontrei. Encontrei. Ah, e agora? Estou numa curva e que boa que vai dar uma reta. Isto também é a reta das botes. Ok, bitlane é aqui. Ai, ai, ai. Está a começar mal. Começar mal não. Eu identifiquei-o naquele sítio. Agora, a bola das retas, será que é? Isto anda devagar. Anda mais para a frente. É uma reta, mas depois... É uma curva à esquerda. Esquerda, sim. Vou pôr aqui. Feche-me lá. Ai, quase. 233 metros e ganhei quase 5 mil pontos, que é o máximo, não é? Vamos, vamos para a próxima. Ah, estou confiante. Ah, estou confiante. Ai. Mas eu estou conhecida também. Isto é fácil, afinal. Oh, isto é fácil. Isto é o Circuito das Américas. Já identifiquei. Isto não dá para andar mais para trás para a frente. Isto é a América, Circuito das Américas. Ocean, Texas. Por isso, vamos aqui à Norte da América. Há aqui muitos parques. Por isso, vai ser difícil. Ah, Sculpture Falls. Deve ser bonito. Vai, isto pode. Não, não parece. Oh! Minha Nossa Senhora. Já encontrei. Circuito das Américas. Isto é na Torre da Observação, que está mesmo aqui. E se calhar devia ter escolhido um mais difícil. Portanto, isto é basicamente aqui. Por 24 metros. 5 mil pontos. Uhul. Vamos para a próxima ronda. Então, isto eu também conheço. Isto é em Yas Marina, não é? Exatamente. E agora? E agora encontrar Yas Marina? Abu Dhabi. Isto é em Yas Marina. Isto não é em Yas Marina. Isto é em Yas Island. Yas Island. Para ser mais... Exato, isto está aqui. Exatamente. Opa! Eu já queria que fosse um bocadinho mais difícil. Porque eu estou até sei onde é que é esta curva. Eu acho que isto é aqui. Estamos no Grandstand, não estamos na pista. Yes? Ah, eu tenho que esperar 9 segundos. Ok. Ah, continue. Yey! Por 47 metros. Boa! Mais 5 mil pontos. Play next round. Isto é Interlagos. Estávamos na quarta ronda. E eu acertei as quatro. Para confirmar, prefeitura de São Paulo. Obviamente, estamos em Interlagos. São Paulo... Estava de ir a São Paulo. Eu só fui ao rio. Então deve ser fixe. Interlagos. Também é fácil de... De identificar. Porque bem. É no meio de dois lagos. Interlagos. E eu tenho... Uma ideia que depois... Já vi o circuito. Assim, para jogarmos este jogo, já vi qual é a estratégia. Primeiro é ir buscar os pontos verdes. E pronto. Está aqui um ponto verde grande. E é o autódromo da Carlos Paz. Vamos lá descobrir onde nós estamos. Se nós olharmos, isto é assim um... Vum, vum. Vum, vum. Isto mais para aqui. Aqui. Ou aqui. Não. É aqui. É aqui. Aqui. Ah! 25 metros! 5 mil pontos. Next round. Olha, é assim. Eu acho que vou gravar isto tudo de novo. Porque isto eu sei o que é. Estamos em Barcelona. Ai, mas este aqui não dá para andar para trás para a frente. Ah! Bolas. E sim, não é um pouquinho mais difícil. Só não sei qual é a curva. Porquê que eu sei identificar que é Barcelona? Nem expliquei. Por causa das bancadas. E das cores nas bancadas. Ora bem. Eu também acho que sei... Para já sei onde é que é Barcelona em Espanha, não é? E também acho que sei onde é que é o autódromo. Porque... Porque andei a ver em 2020, antes da pandemia, os bilhetes para ir aos testes de inverno. Portanto, eu acho que é aqui por volta de Sabadell, não é? Semente e Colcerolo. Isto é que é um cemitério? Não, tenho que tirar-lhes uma isto. Porque se não vou... Ah! Que é? Circuito de Catalunha. Encontrei. Primeira curva. Um... 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 Aqui? Aqui? Não. Porque aqui eu não conseguia ver... Será aqui já na segunda curva? Está aqui um a passar em baixo. Que deve dar a volta... Exato. E é aqui. Portanto, estamos num grande estende. É aqui. Ah! Isso, baby! 72 metros. Mais 5 mil pontos. Ai, vou ter que criar uma conta nova para jogar noutro mapa. 24.999 pontos. Não é que eu errei. Ai, foi no primeiro. Foi na Malásia. Será que a Malásia vai... Voltar ao calendário. Agora que a Austrália foi cancelada. Espero que não. Espero que façam outra ronda aqui em Portimão. Com o público. E com a Carolina lá. É sim. Na verdade, eu agora podia dizer... Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ponham lá um gosto. Pá, lá. Não. Eu criei outra conta. Com outro e-mail. E vou jogar um outro mapa. Porque aquele pareceu... Pareceu um pouco forte. Por isso, vamos lá. Não? Já me arrependo. Agora bem, acho que o Wendy vai ficar por aqui. Porque eu não sei onde é que estou. O que é isto? Senhoras! Ai, não me digam... Espera. Eu acho que estou no Brasil. Eu acho que estou em Terlacos. Eu conheço estas... Não. Seguindo, não. Ai, gosto. Ai, pô. Eu ia dizer que isto era... Estavas no Brasil por causa destas duas... Todas. Quase, mas eu vou confiar. Vou pôr outra vez em Terlacos. Eu vou pôr outra vez em Terlacos. Terlacos. Ah! Ah, não! Estou... Como é que... Como é que eu ia saber isso? Ha! Ha! Esta eu sei! Mónaco! Mónaco! E sei bem onde é que é por isso. Vá! Não é... Não é por a ronda passada ter corrido mal que eu estou triste. Não! Hoje aqui é o Mónaco. Mónacozinho. És tão pequeno que eu nem te vejo. E isto é... Aqui. Certo? Isto é bem no centro. Bem no centro da marina. Por isso vamos pôr aqui. A perda da Brasserie de Mónaco. 57 metros. Muito bem. 5 mil pontos. Next round. Uhul. Bacu. Bacu. E a reta também é trepotante. Uhul. E agora saber onde é que é Bacu no mapa. Bacu. Azerbeijão. Onde é que tu andas? Aqui é nisso aí. Onde é que é azerbeijão no mapa? Ira... Uhul. Azerbeijão. Bacu. Uhul. Que... Boa. Ah, espera, espera, espera. Carolina pensa. Carolina pensa. O layout. Este eu sei. Parece uma chave. Portanto. Pensa. Este é o último setor, não é? E tu vens assim. Portanto. Hum... Ou não? Sim. Hilton... Hilton... Hilton Bacu. E... É isto certo aqui. 7 e 23 metros do sítio certo. Próxima ronda. E isto é outra vez o Circuito das Américas. Esta linda elevação. Temos de ir ao contrário. Pois. É assim o sentido. Subir, subir, subir. Ah, chuva. É não, não é? Subir, 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 subir. E agora descer, 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 descer. Pronto. É. Exatamente antes da curva, não é? É. Portanto, é tipo aqui. Yes. 57 metros. Muito bem. Muito bem. Vamos à próxima. Ai, a próxima é a última. Ah. Tinha que vir parar aqui. Isto é Sochi. Não é? Não é? É. E Sochi. Ai, mas espera que agora eu não sei onde é que é Sochi. Na Rússia. E a Rússia é bem grande. Aqui lá ao pé de mar. E eu não acho que seja deste lado. Só acho que é mais para aqui. Ah, ainda por cima tem nomes esquisitos. Esquisitos, não. Nomes russos. Pronto. Mar Cáspio. Masni. Ah, espera. Eu acho que é... Uh! Sochi. Olimpo. Isto é nos... Isto foi feito para os Jogos Olímpicos, não é? I'm lost. Estou perdida. Eu sou perredu. Pense dias de... Estou perdida em russo. Eu juro que não sei onde é que estou. Com os tinteski? É que eu não sei se isto tudo é Sochi. Não. É só esta parte aqui. Sochi tem aeroporto. Tem, 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 tem. Tem, tem que eles vão para lá. Ora bem. Missão. Encontrar o aeroporto. Que eles não vão até lá de comboiozinho como os pobres, não. Isto é só montanhas, pá. Ah, Adler. Mas Adler não é... Espera. Isto não é Sochi. Está aqui uma vila olímpica. Mas não é Sochi. E o teu curva até parece a... a circuito. Desculpem lá. Desculpem lá. Isto aqui não é Sochi. Sochi é autodroma. Está me amando. Fogo. Pronto. Está bem. Pronto. Mas descobrimos. Pronto. Carolina fica tranquila. Tu descobriste, senhora. Tu descobriste. E agora vai para lá ou vai para a curva? Fuuu. Vem para aqui? Eu acho que vem para aqui. Vem por aqui. Olha lá que quero saber. Ou eu vou para um sítio qualquer. Que é esse. Olha, pronto. Exatamente do outro lado. 19.998 pontos. Acho que é bom. E é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Eu diverti-me. Apesar do primeiro mapa me ter enervado um bocado. Eu não sabia que aquilo era o Vietnã. Nem me lembrei que o Vietnã estava no calendário de 2020. Mas pronto. O que interessa é que dei por ti. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um gosto. Subscrevam o canal. E vemos no próximo fim de semana. Adeus. Tchau, tchau. 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 Tchau.